A Rede Globo, em parceria com as instituições do crime organizado, está oferecendo o curso de gerenciamento de bocas de fumo, traficantes, golpes em geral, tudo isso gratuitamente. As teleaulas são de segunda sábado, logo após o Jornal Nacional. Quer aprender trair o marido ou a esposa? Quer virar viciada em jogos clandestinos? Quer ser patrão do tráfico ou gerente? Quer virar mulher de bandido? Quer incentivar seu filho ou sua filha a ser gay ou lésbica? Quer ser incentivado a torcer somente para um time de futebol? Quer dar o golpe da barriga e mentir quem é o pai só para se dar bem nessa vida? Pois bem, na Rede Globo você tem todos esses cursos gratuitamente. Infelizmente, essa campanha de degradação da família brasileira existe há quase 30 anos. Isso faz parte de algo bem maior. Cazuza escreveu assim nos anos 80. Transformamos o país em um puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro. Agora, até comercial incentivando a mudança de sexo, a Globo está passando durante a novela. Vocês não tiveram uma filha. Não demora, vão começar a exibir a novela que ensina seu filho ser gay desde os 5 anos de idade. Vai ensinar também como as crianças devem beijar as outras do mesmo sexo. Também pela manhã e pela tarde. Covardia contra a família. Eu não aceito. E você? Os nossos filhos, as nossas crianças, a nossa família merecem respeito. Reproduza, retuite, dê visibilidade nesse texto. Muito obrigado. Um abraço. O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL